Música Grava nóis, aí gente, vocês vão botar meu... Uh! Faz tudo aqui Tão todo medroso Ah, ele vai gritar mais que a gente Olha o griseiro que tão fazendo na terra Vai caos furuko mal das suas sistemas não neighbour eu não quero só A cara da César Pobrissinha e negaria na Gria Música 3 Olha a cara da gente tão sensata. Olha, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Vai Léo, Léo chegou nosso carrinho Vai Léo, vou dar o celular na câmera Vai Léo Vai Léo, tchau Vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai Léo Agora chegou nosso carrinho Vai Léo ! A-a-a! A-a-a-a! 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 A-a-a-a-a! ai meu ai meu ai meu que chucador ali socorro meu deus meu deus que medo ai meu deus ai que ai que ai que ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus Ah, não gostei, cara